Opa, fala aí galera, beleza? Sebrae aqui com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, novamente com Black Ops 2. E... Essa partida foi em um 83 barra... Barra 4. Usando os scores super baixos. Mais alto aí era o Scorch Drone, né? E... Nesse vídeo aí eu vou trazer pra vocês uma combinação mortal. Tanto de classe, tanto de mapa. E... Scorch Strik tudo pra esse mapa. E pra pegar mais kill com o Scorch Strik de baixo. É... Então. Vocês já tão vendo aí o Scorch Strik que eu tava usando. É... Sentry Gov, Sat e... Scorch Drone. Mas tem um porém. É... Ao longo da gameplay vocês vão ver aonde eu coloco a Sentry. Que são sempre nos cantos do mapa. Para que possam matar mais e pegar seus inimigos desprevenidos. E... Eu vou falar aqui ou... A classe que eu tava utilizando pra vocês. Era... Esse cara H com... Domination 6 contra 6. É outra dica aí pra quem também... Precisa pegar bastante kills. Pelo menos no PC. Porque... Se tu jogar em paria no PC... É muito rage kit. Mais do que já é o normal. Você acaba não conseguindo pegar muitas kills. E ao longo da gameplay vocês vão ver a movimentação que eu faço por esse mapa. Que é sempre ao redor. Pelas bordas do mapa. Nunca eu vou pelo meio. Raramente. Quando eu vou pelo meio é quando eu tô com o Versace. E... Eu queria falar aí pra vocês também galera. É... Se vocês querem que eu volte com a série de Codes Antigos. Que... Eu postei dois episódios. E não postei mais. Porque eu achei que vocês não... Não estavam gostando. Coloquem aí... É... Quem quer que traga Codes Antigos. Que... Se a maioria quiser que eu... Volte a trazer. Eu vou trazer sim pro canal. Porque eu tô gostando demais aí. De voltar a jogar em MW3. Ontem aí. Pra quem não... Não viu a live. Eu tava jogando em MW3. Tava me divertindo bastante. E... Outra série aí que eu queria trazer pro canal. Que é... É... Jogar a BF3 ao vivo né. Tentar pegar... Sei lá. Fazer alguma challenge. Pegar um nuclear no BF. Alguma coisa assim do tipo. É... Tentar... Tentar trazer aí né. É... BF pro canal. Mas se vocês não quiserem de boa. Eu não trago. Mas sobre os Codes Antigos. Deixem aí nos comentários mesmo. Que... Eu irei trazer se vocês quiserem né. E mais uma coisa aí que eu queria falar pra vocês. Que... Ontem... É... Pra quem não assistiu. Eu fiz live stream. De manhã e de noite. E... Pra quem não assistiu ontem. Vai tá podendo assistir hoje aí. E... Hoje eu vou fazer também. Lá pelas 3 horas da tarde. Vou fazer outra live stream. De BO2 ou MW3. Não sei ainda. Quem não assistiu e queira assistir. É... Fique esperto aí. Lá pelas 3. Que... Eu vou... Fazer live. E... Eu vou falar aí. Sobre o motivo da minha ausência galera. Aqui. Eu fiquei ausente aí. Uma semana e meia. Sem postar vídeo. É... Eu andei meio... Meio doente aí. Tive que... É... Parar um pouco de jogar. Pra melhorar melhor. Pra melhorar melhor. Pra melhorar mais rápido. Mas é isso. O vídeo vai ficando ao fim. E... Eu agora vou tentar postar 2 vídeos por semana. Mas não vai ter dia certo. Mas 2 dias. Eu vou tentar. E... Eu não peguei nuclear ainda. Nessa... Nessa gameplay. É... Vão roubar minhas kills. E... Eu vou acabar perdendo a nuke. Por 2 kills. Eu acho. Até ficando ao fim aí o vídeo. Se gostou do vídeo. Dê seu like. Se gostou mais ainda. Adições favoritas. E vamos tentar atingir 150 likes. Porque... Motiva demais. É... Pro próximo vídeo. E... Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.